Com a mímica, conseguimos nos comunicar expressando ações, pensamentos ou mesmo sentimentos por meio de gestos. Este meio de expressão pode se resumir a uma simples brincadeira ou mesmo a uma categoria das artes cênicas, na qual pode se apresentar de diversas formas e estilos, sendo a mais conhecida a pantomima, onde os artistas usam a cara branca e se inspiram na figura do Pierrot. O rosto pintado de branco, os olhos contornados de preto e a boca exageradamente desenhada ressaltam as expressões faciais. As mãos enluvadas se movimentam em gestos mágicos, transmitindo mensagens e comunicando sem palavras com o público. Os atores da mímica se fazem presentes em nossas vidas, brincando com os fatos do cotidiano e chamando a atenção para que muitas vezes não percebemos. Ela procura retratar a ação, o movimento da vida, sendo considerada um dos meios mais antigos de auto-expressão. Nos circos, é comum ver o palhaço utilizando das técnicas da mímica para estabelecer a comunicação com a plateia. O trabalho itinerante circense por lugares e culturas diferentes tinha na arte do gesto uma aliada para romper a barreira dos idiomas. A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música